Saudade de torcer para o Brasil, né minha filha? A Olimpíada de Tóquio terminou e os brasileiros encheram as redes sociais com memes pedindo a volta da competição. A boa notícia é que os torcedores podem ficar tranquilos, porque a Paralimpíada começa no dia 24 de agosto. A delegação brasileira conta com 253 atletas e vai atuar em 20 esportes. Veja quais são esses esportes lá no nosso site.